fala pessoal tudo bem com vocês meus queridos eu espero que sim que deus esteja abençoando você e sua família a partir desse momento e meu querido gostaria que de passar uma informação que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas aí e vou te ajudar aqui tá quero fazer um vídeo rápido aqui para você com relação a consumo desse carro na gasolina ok meu querido então pessoal eu fiz um vídeo aqui utilizando esse carro 100% no combustível de gasolina tá para passar para você aí uma média de consumo de combustível desse carro aqui rodando em trajeto misto ok meu querido tá então eu posso considerar que 50% do tempo tá desse trajeto foi cidade e 50% do tempo em via aí de aproximadamente 80 70 km por hora ok meu querido então vamos dar uma olhadinha comigo aqui meu querido já vamos direto aqui na multimídia aqui e a gente vai olhar a questão de informação aqui pessoal tá com relação à viagem vamos dar um look aqui histórico aqui meu querido quero mostrar isso aqui para você ó o que que é o detalhe aqui meu querido é perceba aqui que nas prévias eu não fiz nenhum abastecimento tá no histórico aqui ainda vamos rodar com o que tem aqui ó o carro está na reserva tá acendeu a luz de reserva no imid aqui para mim ó pouco combustível e eu rodei com esse carro aqui meu querido 528 quilômetros com um tanque de combustível abastecido na gasolina tá meu querido se eu for rodar aí eu ainda tenho mais 45 quilômetros e como eu mostrei para você ainda tenho dois ali né duas barrinhas ali para utilizar aí ok meu querido no computador de bordo aqui no imid deixa eu mostrar para você ele também mostra ali ó o mesmo consumo alcance então 45 ainda vou rodar 45 quilômetros e o consumo médio foi de 12.1 quilômetros por litro meu querido é você bem franco e honesto com você aqui tá é e no final aqui agora da utilização desse carro é eu vou fazer o remapeamento daí seu dele amanhã então eu andei chinelando bastante ele aqui tá e ele ia chegar aí aproximadamente a 600 quilômetros com um tanque de gasolina novamente tá meu querido trajeto misto ok então eu é eu comecei a acelerar bastante ele aqui para acabar logo com esse combustível combustível aqui porque eu quero fazer o remap com ele no álcool então ainda hoje eu vou acabar com esse combustível aqui e vou encher o tanque aí de álcool tá então gostaria de deixar essa mensagem para você meu querido se você tinha dúvida aí de quanto esse carro faz na gasolina num trajeto misto tá 50% do tempo cidade e 50% do tempo em vias de velocidade um pouco mais rápida ele fez isso daí ó 528 quilômetros tá e ainda tenho 45 quilômetros para rodar aí nesse exato momento foi o momento em que ele acendeu ali meu querido tá vendo lá ó o alerta de pouco combustível aí tá então gostaria de deixar aí para você essa mensagem espero que ajude você meu querido a você numa tomada de decisão e é isso aí se você não é inscrito no canal se inscreve no canal se gostou do vídeo deixa seu like compartilha o vídeo faz a diferença para nós aqui meu querido um grande abraço para você fica com deus até mais tchau tchau